Do litoral vamos aqui para a capital porque um homem de 32 anos foi preso suspeito de realizar diversos roubos aqui em Teresina. A prisão foi realizada no bairro Portal da Alegria, na zona sul da capital. O suspeito é conhecido por usar meios violentos para roubar celulares junto com seus comparsas. Me contem, Tony Black. A diretoria de Blitz da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí é coordenada por este homem que você vê agora no seu vídeo, Fernando Aragão. E a equipe comandada por ele efetou uma prisão muito importante de um homem que, aliás, já estava sendo procurado, monitorado há bastante tempo. Mas ele caiu e agora há disposição da justiça. Fernando Aragão, quem é este homem? Esse homem, de iniciais em JW, de 32 anos de idade, é um homem que vem do mundo do crime. Já responde aí, já tem várias passagens, entre elas de roubo. Segundo as suas vítimas, relatam que quando ele pratica esses roubos, ele costuma ser bastante violento. E numa dessas situações, um policial militar que estava de folga conseguiu intervir e prendê-lo na época. Quando foi agora, este mês, a vara de execuções penais pediu seu mandato de prisão. E a diretoria de operações de trânsito, realizando blitzes, móveis e fixas, ali na região sul de Teresina, mais especificamente no bairro Porto Alegre, Torquato Neto, Portal da Alegria, conseguiu deslocar até o seu endereço e prendê-lo. Ele andava sempre como uma pessoa. Cadê o comparsa dele? Esse comparsa será o próximo que será preso. O mandado de prisão também saiu contra o mesmo. Durante a blitz, nós recebemos essa informação, demonstrando que a população tem confiado nas instituições, tanto na Polícia Militar, na Polícia Civil, quanto no Corpo de Bombeiros. Nos passou a informação desse primeiro e nós fomos lá e demos o cumprimento. O próximo passo é cumprir o mandado de prisão do segundo comparsa, que é uma das suas características. Andar sempre em bando, utilizando de motocicletas para fazer roubos de celulares. E a Secretaria de Segurança Pública está com essa política de combater o crime contra patrimônio. Então, a Diretoria de Operações e Trânsito, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, realizando um trabalho integrado, estamos fazendo esse trabalho de captura também, além de um trabalho de trânsito. Ele reagiu à prisão no momento em que a polícia chegou? Não, não. Foi bem tranquilo. Está aí, portanto, o Diretor de Operações e Blitz da Secretaria de Segurança, Fernando Aragão, falando desta importante prisão, já que esse homem é um homem violentíssimo. Ele sempre age com violência. O último dele foi um homicídio? Não, não. Foi um roubo contra essa senhora que disse que ele foi bastante violento quando foi tomar o seu celular e seus pertences. Graças à intervenção de um policial militar que estava de folga, conseguiu intervir, prendê-lo e o seu compasso a fugir. Mas, Diretor, ele não tem crimes, não? Ele não tem homicídios nos ombros, não? Não, ele responde por violência doméstica e outros crimes de roubo. Então, demonstrando, assim, a sua conduta violenta. Está certo? Então, está aí, Fernando Aragão, Direção de Operações e Blitz da Secretaria de Segurança, na lente. Então, na tela da TV Antena 10. Muito obrigada, Tony Black, pelas suas informações. Está vendo aí o resultado da polícia? Você perguntou para a Verônica, agora há pouco, né? Como é que está sendo esse combate ao crime, às facções criminosas. A gente observa o tanto que está forte, não só o combate a crimes violentos, homicídios, mas também roubos de celulares. É verdade. A gente tem que destacar esse papel da Secretaria de Segurança Pública, porque eles já devolveram cerca de 8 mil celulares roubados ou furtados no Piauí. E agora eles colocam mais um bandido atrás das grades que fazia esse tipo de, praticava esse tipo de crime. E agora eles colocam mais um bandido atrás das grades que fazia esse tipo de crime.